A Cachoeira do Poços das Virgens Fazendo uma trilha aqui de New Fiesta Segura aí, segura aí atrás, vai filmando Estamos na trilha, descendo o morro aqui da Cachoeira Tem que falar assim Você não estava na porta, mas você estava em cima Alô amigos da Rede Globo Globo Esporte no ar Tem uns buraquinhos aqui pessoal, mas dá para passar Segura aí O carro é baixo, mas nada Ah lá Viemos para o rali de New Fiesta Lá na frente Não, acho que eu estou filmando, mas só tem coisa lá na frente Só tem coisa Oi? Só tem buraco Mas pode filmar um buraco mesmo Quando a gente veio, essa casa estava abandonada Alguém está morando nela agora Ai Jesus Domingo Domingo, três horas da tarde estamos voltando de la trilha Fazendo ráptite Ráptite não, né? É... Rali Rali da Cachoeira aqui Rali da Cachoeira Rali da Cachoeira Rali da Cachoeira Rali da Cachoeira Filma lá Estrada dos Evangelistas Estrada dos Evangelistas de Souza Foca no caminho, hein? Eu aqui no comando de borda aqui de viagem Olha aí Estrada dos Evangelistas de Souza Beleza Aqui do lado do trem Uh-há Estamos indo para o lado de São Paulo, hein? O carro não é alto, o carro é baixo Para quem conhece aí, é um... É um Fiesta, mas estamos enfrentando aí a água aí Indo muito bem, viu? Aê pessoal Temos que colocar mais uma coisa ali na frente Uma... Uma... Uma tapa chadona É mesmo? E ele tem aí Só colocar no vidro E vai filmando Estamos indo Agora é só buraco aqui, hein? A estrada aqui é bem... A estrada tem A estrada aqui é violenta, hein? Coloca o negócio aí, ó, adaptador É violenta, mas estamos andando, hein? Ô, mulher que parou de falar Sabe o pessoal que a gente está falando aqui atrás aqui é a... É a minha esposa Puxa enchendo o saco para botar um adaptador e não paga E quer me bater ainda Vê se pode Voltando da cachoeira, hein? O vídeo da cachoeira vai estar junto, hein? É o New Fiesta do Rally, hein? Rally da cachoeira Valeu a pena Dia churroso, dia tenso, hein? Quase tudo Quase tudo não deu certo Mas foi fazer um churrasquinho lá Não deu certo Mas levamos uns pãozinho com patê aí Acabou ficando... Mais ou menos Reservando os problemas Pãozinho com carne, patê, refrigerante E o churrasco foi cancelado momentaneamente Mas... Oi Churrasco agora Vamos ver se... A gente faz em casa, né? Aqui, pessoal, é a estrada dos evangelistas É só terra e buraco, hein? É paralelo aqui, ó A linha do trem aqui, ó Olha aqui, ó Parque Estadual Serra do Mar Vamos lá Vocês quase não ficam lá É, não mesmo Vocês não tem que reclamar de nada Vamos seguindo E no som é Liz Soares, hein? Sorriso Fiestinha aqui Eita Peguei umas pedras aqui Tem umas pedras nervosas aqui Fiestinha valente Agora a estrada aqui fica brava Agora é a hora que o filho chora e a mamãe não vê Eita, mulher também aqui atrás Vou te contar Aqui nós estamos aqui a borda aqui da... 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 Da nave aqui Parceiro Daico Opa A esposa Shirley Oi A Lidy Anny E a Lê aqui escondida Oi Oi Ae, todo mundo aí Hehehe Acereirano Agora não pode limitar mais, hein? É, a loja é verdadeira A mulher já passou bala A estrada do Marcilá Que depois ia pegar aqui direto Mas ia sair lá Entendeu? Aham A estrada do Marcilá Ali? Puxa 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 Seguindo a trilha Da Serra do Mar Ah, mais? Estrada dos Evangelistas São as árvores gigantes lá atrás, né? É, é É, é Faz o tour Mas vai pegar tudo isso aqui pra nem evangelista Pois é Posso lá pelo que vem velha aí Você É mais do que sei É mais do que pensei É mais do que pensei É de nada vocês, né? Aqui é igual rale do sertão, hein pessoal É, a diferença aqui não chora É só que aqui chove. São Paulo é terra da garoa. Nossa só um buraco em. Ai pessoal ta ouvindo essa. Uma chuva dessas metrais até o protetor. É o protetor de hoje que foi o guarda chuva mesmo. Porque o solar. Só lá no Ceará. Porque aqui ta chovendo. Porque lá faz sol. Pauzaki até mais. Valeu. Tchau. Mais. E aí E aí O que é isso?